E aí, tudo bom? Belezinha? Hoje estou aqui com a presença ilustre de mamãe E a gente vai fazer um open box maravilhoso, porque eu fiz várias compras legais na Amazon Olha o nenê mexendo na câmera Fiz várias compras legais na Amazon, e aí chegou tudo de uma vez E agora a gente vai mostrar pra vocês tudo que chegou Ansiosa? Ai, um pacote, dois pacotes, três pacotes Um, dois, três e quatro, quatro pacotes Quatro a gente começa, mãe Por esse que está... Esse aqui? Oi Não é só o Luvã traz, que traz as coisas Não é Luvã? A Amazon é parceiro com a Maria Sampaio Exatamente Amazon, me nota Amazon, nos patrocínios Nos Nos Olha, se tem uma coisa que eu ia ter, é habilidade Desde pequena, né mãe? Desde pequena, quando a gente estava no circo Olha, 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 olha É sempre o mesmo momento O mesmo momento que a gente está naquela região Que aparece para os reais, que aparece nos montes, aviões E a gente quer que eu fique Por isso Qual que é a linguagem do universo? Qual que é? A gente mais precisava de patrocínio Que eu quero que eu fique Ah, é bem legal Bem legal Bem legal Gente, olha tudo que veio dentro dessa caixa Olha tudo o que tem aqui dentro É chocante Trata-se de um cilindro de esmalte muito silencial Que é esse esmalte roxinho, precisa de muito cuidado mesmo Com certeza Olha, eu estou impressionada Ai, que maravilha Big, obrigada Sim, muito obrigada E realmente foi só isso que veio dentro dessa caixa, viu gente? Olha Realmente 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 Volte para o seu vencinho Próximo item Agora você escolhe o próximo, mãe Ai meu Deus Eu acho que eu quero esse Esse aqui? Esse aqui, eu gosto de caixinha E agora Tchanan 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 Uuuu Nossa, você comprou sabonete facial Esfoliante 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 facial Tracta É uma marca ótima É verdade Vai deixar esse seu rostinho lindo Ainda mais lindo Claro Claro E frio Eu comprei esse esfoliante facial Porque é muito importante limpar a pele E essa embalagem assim, dessa maneira facilita para limpar no chuveiro Se você está lá, a gente tem muitos cosméticos na hora do banho E é só lavar o rosto rapidinho E ele tem justamente isso que minha mãe comentou Ele serve para pele oleosa, principalmente no meu caso E ele tem essa sensação refrescante Então é muito gostosinho Tanto para usar de manhã, quanto para usar de noite O skin care é bem dinâmico É bem dinâmico Porque inclusive esse é um ponto que eu queria abordar Muito se fala sobre o skin care, o autocuidado e etc Mas se fala como se fosse uma coisa que é muito difícil de se fazer No meu ponto de vista quase inacessível Aquelas mãos que param tudo que elas estão fazendo Para poder limpar o rosto Para poder, enfim, fazer as coisas de autocuidado E às vezes eu me sinto mal por não ter esse tempo para fazer esse tipo de coisa Mas o autocuidado, ele pode ser uma coisa muito simples Como escovar os dentes de manhã Você já está cuidando de você, inclusive ao longo prazo E lavar o rosto com um sabonete específico para o rosto Um sabonete esfoliante ou qualquer coisa do tipo Já faz parte desse autocuidado Esse sabonete foi 19 reais, por exemplo Então não foi um alto investimento assim Mas ao longo prazo faz muito diferente Oi amor! E o fato de colocar entre os outros produtos que você usa para lavar os cabelos Escovar os dentes e tal Já propicia para você essa praticidade Eu acho que o banho é um ótimo momento Porque de todo jeito você tem que tomar banho Seja para sair do trabalho Seja para antes de dormir E é onde você tendo tudo a mão Então você nunca vai deixar de usar E quando você usar vai estar ali pertinho Se você estiver cansado É no instantinho que você faz Exatamente Próximo saquinho Temos esse daqui Eu vou tentar abrir como uma leite Olha Olha Quanto a destreza Muito leite mesmo Percebemos que eu não herbei essa destreza Hummm Outro Ah é verdade Porque a promoção do sabonete Sai para aquele preço você tinha que comprar no mínimo dois Mas saiu os dois por 19 E é muito interessante ver uma embalagem individual da outra É verdade Tipo separaram os gêmeos Mas eles foram adotados por uma única família Exatamente Isso faz tanto diferente Pode ir só a gente Vamos para o próximo Esse daqui Ele requer dedos duros para poder abrir Então vamos lá O último meu O último saquinho O último saquinho Tchan 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 É Realmente os saquinhos vêm bem colados mesmo Bem embaladinho Olha Esse daqui tem várias coisinhas Ah esse é maravilhoso Esse daqui Vamos ver o que se trata Olha também É que eu tenho Assim Eu não gosto de estragar as coisas Eu quero guardar Será aquela fincinha Será que a sua acumuladora Existe a possibilidade Porque eu tenho uma vontade De ficar com todos os saquinhos Olha Esse aqui É um Serum Facial 3M1 Que também estava na promoção Que também foi super baratinho E ele tem vitamina C Óleo de rosa musiqueta E ácido hialurônico Ele é ótimo para pele oleosa Mantém a pele hidratada e iluminada Então também comprei ele pensando nessa questão Da praticidade do skin care Porque Minha mãe sempre fala para mim Que essa questão de manter a pele do rosto Pelo menos hidratada É uma coisa que faz muita diferença a longo prazo Então se Quanto mais cedo você começa Pelo menos hidratar a pele Usar protetor solar No rosto Mais tempo você mantém sua pele jovem né Eu acho também E eu adoro essas coisas assim Otimizadas Sabe? 3 em 1 Eu acho fantástico E o ácido hialurônico Gente, só o nome Já estica tudo Entendeu? Ácido hialurônico É fantástico Fantástico No rosto E ele é maravilhoso E quanto mais cedo você consegue inserir esses cuidados na sua pele Realmente vai te dando um resultado futuro promissor, digamos assim Com certeza E o próximo item na embalagem Na foto ele parecia muito maior Que é um óleo de rosa mosqueta Gente, óleo de rosa mosqueta É um dos produtos assim milenares Acho que Cleópatra Usava óleo de rosa mosqueta Existe a possibilidade E olha, ele é maravilhoso Aqui são 100ml E ele é um óleo que além de hidratar muito a pele Ele também ajuda a clarear manchas Ele é ótimo para tratamento de estria Então, quem está grávida E quer ajudar a prevenir as estrias É muito bom usar depois do banho Quem já teve filho e ficou com estria E quer ajudar também a melhorar Ele também é ótimo E ele também com algumas combinações Então, ele se não me engano com depantenol Também ajuda a clarear, né? Clarear a mancha E ele também é bom para passar no rosto Para ajudar a diminuir linha de expressão É um óleo que é natural, né? E ele é muito bom, assim, muito benéfico E também serve para passar no cabelo Ele também é bom para a unha Várias coisas E ele é um óleo super fino Super delicado Por isso ele tem uma ótima absorção da pele Uma ótima absorção do cabelo E aí propicia que todos os benefícios dele Se instalem perfeitamente nas suas células Isso é maravilhoso Além do que Todo aroma que ele traz de rosa mosqueta De rosa natural Também quando você vê pelo lado místico Ele é um óleo muito romântico, né? É um óleo ideal para você usar Para você passar no corpinho Em uma noite de lua cheia Especialmente numa sexta-feira Então, assim, é um óleo também muito romântico Que atrai, né? Amor, paixão, sedução Ah, é tudo que a gente gosta Ah, eu amei Vandi, se prepara Ah, vamos atrás Vai ficar uns dias lá Mãe, muito obrigada Gostei muito da sua participação Adorei participar Gente, se vocês quiserem saber mais desse lance místico A mamãe é babadeira Maga Vanu É quem nos fala E a gente vai trazer mais informações Um vídeo falando sobre muitas coisas místicas Sobre amor Então, fiquem ligados aí nos próximos capítulos Tchau Beijo